Quero ser mandado embora, tô a fim de viajar, meu patrão só me explora, eu não quero trabalhar. Quero ser mandado embora, tô a fim de viajar, meu patrão só me explora, eu não quero trabalhar. O tempo se foi, eu quase não vi, do jeito que der eu vou por aí, inventando uma forma diferente de viver. Eu me lembro, ainda lembro bem, como era fácil esquecer. Eu me lembro, ainda lembro bem, como era fácil esquecer. Eu me lembro, ainda lembro bem, como era fácil esquecer. Eu me lembro, ainda lembro bem, como era fácil esquecer. Eu me lembro, ainda lembro bem, como era fácil esquecer. O tempo se foi, eu quase não vi, do jeito que der eu vou por aí, inventando uma forma diferente de viver. O tempo se foi, eu quase não vi, do jeito que der eu vou por aí, inventando uma forma diferente de viver. E o tempo se foi, eu quase não vi, do jeito que der eu vou por aí, inventando uma forma diferente de viver. O tempo se foi, eu quase não vi, do jeito que der eu vou por aí, inventando uma forma diferente de viver.